Peço a cumprimentação do meu tempo, Sr. Exª. Preferido o pedido da V. Exª. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Vereadoras, a todos que nos acompanham, quero cumprimentar pela primeira sessão ordinária de 2014, aqui na Câmara Municipal de Bauru, da nossa cidade querida. É uma satisfação enorme realmente continuarmos trabalhando em prol do crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. E se tratando, desde já, dos assuntos que os meus colegas que antecederam aqui o uso da tribuna, Excelência, que já muito bem, por sinal, acabou realmente aí abrindo grandes embates, ou seja, questionamento para que realmente a nossa cidade continue desenvolvendo e alcançando os seus objetivos, eu não posso deixar antes de entrar aqui nos meus assuntos, e se tratando realmente que eu tenho alguns assuntos nesse curto tempo, de externar aqueles que nos acompanham pelo rádio e TV, dizer que, se não priorizarmos a conquista positiva, nós corremos um sério risco de não conseguirmos estabelecer efetivamente em nosso planeta, em nossa cidade, em nossas famílias. Por quê? Os nossos avós já diziam, quem não tem competência não se estabelece. Por isso que eu peço a todos que façam essa reflexão. Hoje, para assumir algumas funções, precisa, de fato, ter competência. Mais do que competência, agilidade. precisamos continuar agindo dentro daqueles que nos impulsionam, que é fazer essa política da boa ação, do bom crescimento. E eu não posso me furtar aqui também, mesmo porque realmente moro em uma região que todos vocês sabem, que é uma região que, ultimamente, que teve um grande crescimento habitacional. aí pergunta, vereador, esse crescimento foi uniforme, ele foi bastante conclusivo em todas as questões? Não. Mas não teve um planejamento. Não teve algumas considerações, a exemplo desse, dessa situação, que parte da cidade está sofrendo, que é a falta de água. Gente, é aquilo que eu disse ao início. Precisa ter competência, precisa ter o engajo, o pessoal afinado, para levantar essa necessidade, senão nós vamos viver e presenciar situações mais adversas como essa. Então, por isso, que nós estamos aí presenciando mais e mais famílias sem esse bem precioso em suas casas. Não tem nem sequer para beber, muito medo para lavar uma roupa. Muito medo para lavar uma roupa, vereador. Então, a coisa é muito séria. Nós precisamos de agir, nós precisamos de pensantes dentro de alguns órgãos para que realmente faça as coisas evoluírem. E isso tem acontecido em algumas áreas, mas principalmente nessas áreas primordiais, que é a distribuição desse bem precioso, parece que realmente a gente está em falta de algumas pessoas para nos ajudar. E por isso que nós viemos aqui na tribuna e realmente falar, está precisando de que a administração tome as suas rédeas e faça aquilo que a própria população realmente nos cobra. Porque, como bem disse aqui o nobre vereador Marquinhos, eu também compartilho, que nós estamos aí dentro realmente do mar para remar e nós vamos realmente remando da forma que nós podemos também com o nosso esforço, Excelência. Agora, eu sinto na pele, porque eu também estou nesse problema. A nossa população é uma região de mais de 20 bairros. São pessoas, você está andando na rua, você está em casa, você está no escritório, você está no gabinete. O nosso gabinete aqui recebe constantemente. nós tivemos recesso no dia 18 de dezembro de 2013, o senhor prefeito dessa cidade esteve com esse vereador lá na pousada. Por isso que nós estamos trabalhando, nós estamos tentando fazer a nossa parte. Agora, aqueles que realmente têm a sua responsabilidade dentro do erário público, precisam fazer. E para isso, compartilhar com os senhores tem uma matéria que eu gostaria que a TV Câmara pudesse rodar aí para vocês acompanhar comigo. Por gentileza. Quando tem água em casa, dona Zenaide tem que correr para dar conta das tarefas domésticas, como lavar a roupa e a louça do jantar. É que ela já sabe, vai demorar para ter água nas torneiras de novo. Tem que correr fazer porque a tarde não tem. E sempre de manhã a gente está trabalhando. Hoje que eu estou em casa porque é folga, mas os outros dias, de domingo, você tem que correr e fazer serviço de domingo quando tem água, porque se deixar para a semana não adianta porque vai ficar acumulado e é assim. Não tem jeito. Todo mundo reclamando. Todo mundo. E aqui a parte mais alta ainda é mais difícil. Acaba mais rápido ainda. Aí tem gente que levanta quatro horas da manhã para fazer o serviço e já não tem mais água. As reclamações não vêm só dos moradores, mas também do comércio. Imagine manter uma sorveteria funcionando sem água. A gente que trabalha no comércio precisa da água e não tendo água a gente tem que se virar e procurar água. Caminhão-pipa aqui não vem. A gente tem que sair com essa água para poder trabalhar. Senão tem que abaixar as portas e ir embora. E final de ano é a época da gente trabalhar. Porque logo vem o frio não tem como a gente trabalhar. Trabalha mais é menos. Então a gente tem que aproveitar no final do ano, fevereiro, janeiro também. E não tendo água não tem como trabalhar. Porque aqui a higiene é muito importante. A limpeza do salão também, né? E não tendo água não tem como fazer isso. A região norte é a mais castigada pela falta de água em Bauru. A justificativa do DAE é que este setor da cidade vem crescendo mais do que o esperado. A esperança é o Poço Artesiano Zona Norte que está sendo perfurado pelo DAE às margens da rodovia Bauru e Acanga. Depois de pronto, o Poço terá a vazão de cerca de 200 mil litros por hora e vai abastecer mais de 10 bairros da região. As obras começaram em dezembro e a previsão é que dentro de 3 meses o Poço já esteja funcionando. Bem, senhores, como o senhor viu na própria matéria, já existe a perfuração de um Poço daquela região. É um Poço que será em torno de 580 metros 200 mil litros por hora. Esperamos que a empresa de um sistema emergencial trabalhe sem cessar, sem parar até que realmente esse Poço possa tentar ou menos amenijar esse problema daquela região. Não poderia ser diferente porque nós que representamos esse povo principalmente eu quero aqui realmente entrar no assunto do alargamento da última chuva que ocasionou aqui em vários pontos de alargamento da cidade que a cidade precisa planejar o município precisa de uma certa forma urgentemente colocar em ação um plano para que realmente a cidade ela possa realmente não sofrer tanto. Felizmente não teve vítimas daquela chuva realmente na quinta-feira que ocasionou realmente principalmente de usuários de transporte público ser afetado as áreas periféricas da cidade. Não foi diferente com algumas famílias da pousada que perderam toda sua pertença. Tivemos acompanhando isso para e passo infelizmente são situações que ainda presenciamos em nossa cidade porque simplesmente não foi ainda dado a devidas atenções ou seja ações merecidas para esses fatos. Havia aquele dizer quem tem ouvido ouça mas dá a entender que os setores da administração pública tem pessoas que não querem ouvir ou querem continuam com seus ouvidos fechados tampados mas não querem ouvir o que realmente é essa casa como a gente está presenciando aí cada um dos seus parlamentares dizendo qual o caminho porque nós vivemos isso com a comunidade nós sentimos na pele esses problemas e nós não podemos desistir porque nós somos persistentes vereador nós somos persistentes insistentes e nós vamos continuar nessa nessa busca de ter uma cidade cada vez mais planejada ou seja e tem que nos respeitar fomos eleitos pelo voto popular o povo tem voz o povo realmente tem os seus direitos porque na verdade eles já fazem a sua parte que é os deveres eu vivo situações hoje que mais decorrer para frente em outras ocasiões aqui nessa tribuna de regiões mal planejadas mal urbanizadas que às vezes realmente colocam um posto de iluminação num terreno que a pessoa realmente sem estrutura física monta lá um barraquinho é uma falta de realmente administrar alguns pontos na prefeitura da entender que realmente não existe pessoas para tomar essas coordenações realmente até a questão de fiscalizar a cidade como um todo então por isso que eu creio que a nossa intervenção sim continuará e nós vamos fazer aquilo que nos compete e cada um realmente aquilo com seu direito muito obrigado obrigado